Fala galerinha Simmer, trago pra vocês então mais um episódio do nosso Nottsalberry Estão aqui dormindo, deixa eu acelerar aqui Aí, ele já acordou O nosso Kengo, vamos ver como mandar o Kengo fazer alguma coisa Não, tem que ser uma... ai meu Deus, prepararam o grude? Não Ai meu Deus, não tem aquela comida pra servir pra mulher A menininha já acordou A nossa Red tá grandezinha, vamos aproveitar e dar uma mudadinha na Red Ou não, melhor não, eu ia mudar ela já, mas não vou Já, brinca não, não brinca não Não tem nem pra limpar, ai eu não gosto disso, peraí Vou tirar a gente do pirata, que eu não gosto de ir do pirata Tem gente que gosta, mas não é meu cara, limpa aí A Red já tá limpando a geladeira, ótimo A Red tá trabalhadeira, bichinha É que assim, eu na verdade o que eu vou fazer, eu não vou... eu vou mudar também o... o Luba logo logo, porque aqui tava no calendário ó Falta dois dias pro aniversário dele Então assim, eu vou fazer meio que um resumão, vou gravar até o... a segunda-feira aí, que é o aniversário do Luba Ela já fica grandinho, fica adolescente Tá bom gente? Vou dar uma adiantada aí Fazer estufa Virosca, deixa eu fazer aqui rapidinho Vamos transformar aqui, fazer uma estufa Deixa eu passar pra lá É porque eu não sei decorar a parte de fora tá gente Não gosto de decorar a parte de fora Nem sei também, tem que aprender mais Vou começar a fazer umas construções e aí você eu aprendo Mandei ela fazer umas coisinhas aqui, a nossa Ema Ela vai ali em cima, faz trabalhar um pouquinho na área do escritório dela aqui Fazer uns experimentos, fazer umas paradinhas aí Vou entregue a correspondência, vou cancelar as paradinhas e ela vai lá Fazer aprimoramento, isso, ela já vem Vamos ver se alguma dessas pedras encaixa, é essa Não, já tá lá, essa Também não 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 Segundo me deram dicas aí no episódio passado Eu devo ir pra lá, criar outro planeta pra conseguir uma das pedras Já vou aproveitar aqui, já vou vender isso daqui Que não vai servir pra nada, nós já temos todos No mapa tesouro eu vou deixar, sabe se você achou algum tesouro? Da Suzana Delgado, ela nos convidou pra passar um tempo na casa dela Vou começar, vou aproveitar Compartilhar foto com a mulher Olha, tem um gato, oh meu Deus Se você der comida pra ele, acho que ele vai dar boa Dá um petisco, dá um petisco pra ele Aí Boa Amigável Conhecer, volta aqui, volta aqui Adotar Vamos ver se apareceu, vou adotar Será que ela vai adotar mesmo? Oh meu Deus Quer mesmo adotar esse animal? Aham O brinde não vai chamar mais brinde, vai se chamar peladim 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 e menta Bom, voltamos depois desse primeiro dia de passeios pela cidade E ela está aqui Agora trouxe o gato, a gente vai fazer aqui no quarto da menina Da Red Um espacinho pro nosso gatinho Peladim Peladim, peladim, peladim Deixa eu ver onde que está A gente vai fazer aqui pra uma coisa de comida pra ele Ah, dá pra procurar uma caixa de areia dessas automáticas Autolimpantes Vou colocar perto da comida Porque aqui já viu Como a gente não vai ter mais crianças agora nessa etapa Eu vou tirar isso daqui e vou vender Deixa eu ver se tem isso aqui na cor vermelha Não, mas não tem problema Beleza, vou colocar uma de fora então Pronto Vou pôr um arranhador aqui pra ele Pronto Bom, no domingo ela vai só colher aqui A nossa arima só vai colher aqui as plantas Precisa dar uma aceleradinha pra colher mais rápido Precisa dar uma aceleradinha pra ela regar também Se tivesse regar Mas não tá dando regar aqui, não sei porquê Mas não está regando As plantas não precisam de água por isso Aqui também Agora, hoje é segunda-feira Hoje o pessoal tem aula, tem tudo Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e já pedi pro pai Vem aqui e abrir a geladeira Vamos pegar aqui o bolo Cadê o bolo? Tá acordando aí, moço Cadê o bolo? Vai fazer um bolo branco agora Quando ele fazer um bolo azul, ele não fez E assopra E assopra Sopra velinhas E o nosso rubor vai crescer Finalmente Vai virar uma adolescente Vamos ali atualizar aqui Aqui eu vou colocar que criamos animais É uma gato Pronto Que bonitinho Agora pra guardar esse bolo pode comer Pegar um pedaço Assim, como vocês viram Hoje é segunda Comecei a gravar no sábado Sábado e domingo Tá meio porcado Gira muita coisa A Ema A doutor gato Tá bugado Um abraço bugado A Ema doutor gato Como vocês viram O pai tá indo pra escola O guri vai fazer atividade da escola Agora pro lei da faculdade A mãe vai arrumar ali o armário Trabalhar duro A gente vai encerrando o episódio por aqui E no próximo episódio Vamos ver quem vai crescer O que vai acontecer Deixa eu ver Agora que vai crescer Só na sexta-feira E vai ser A Red No próximo episódio Então vai ser Passando desses dias Até o aniversário da Red Beleza, gente? Eu vou dar uma aceleradinha Pra gente chegar lá O objetivo de A Red Ficar Mais velhinha Tá bom? Um forte abraço Nos vemos no próximo episódio Tchau 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 Tchau